Olá, riromaníacos! Tudo bom com vocês? Nos vídeos anteriores, eu lembro de ter pedido pra vocês pra mandarem coisas que vocês querem ver na quarta temporada de Flash lá no Twitter usando a hashtag FlashHM E chegou a hora da gente ler, comentar, reagir, se divertir e ver o que vocês querem ver na quarta temporada, né? E se você quiser ver mais vídeos como esse A primeira coisa que você tem que fazer é deixar seu like aqui pra apoiar isso, beleza? E se você não for riromaníaco ainda, se inscreve que é pra você não perder mais nenhum vídeo E me segue lá no Twitter que sempre que tiver coisa assim a gente vai fazer lá pelo Twitter, beleza? O The Angel falou Eu queria ver na quarta temporada o traje do Flash de 2024 o anel do Flash, o Godspeed e o amadurecimento do Wally Esse aqui quer ver bastante coisa, hein? Vamos lá Esse traje do Flash de 2024, pelo que eu pude perceber, agradou muita gente Todo mundo quer ver ele Mas eu não sei se isso é porque as pessoas realmente gostaram do de 2024 ou porque estão cansadas do que já tá na série, entendeu? Tipo, a pessoa já enjoou daquele depois de três temporadas e quer que coloque qualquer merda no lugar mas que tira aquele, pelo amor de Deus Mas na minha opinião, o de 2024 é muito louco, mano Você tem que colocar na série o quanto antes Não porque o de 2017 é ruim e eu tô cansado Mas o de 2024 é melhor O Mr. Mike BR falou Eu queria ver o Flash com o traje novo e o Kid Flash tentando ser o Flash pra ver ele amadurecer como um herói Outra coisa que o pessoal perde muito também é o amadurecimento do Wally, né? E eu vou explicar o porquê Eu não sei se vocês puderam perceber Mas nessa última temporada O Wally, ele tinha essa essência imatura e de querer aparecer e de ser... Esse moleque mimado chato pra caramba E isso foi intencional dos roteiristas que escreveram o personagem, né? Por quê? Porque esse era um dos fatores que o Savitar iria usar para seu plano de sair da força de aceleração e virar um Deus e tudo isso que você já sabe Ele precisava que o Wally fosse daquele jeito para conseguir enganar ele e trocar de lugar com ele na força de aceleração, lembra? Foi por isso que ele quis dar velocidade para o Wally e transformar ele no Kid Flash Então eu acredito que nessa próxima temporada ele realmente vai amadurecer e se tornar o herói que a gente quer ver E isso provavelmente já está acontecendo nesses seis meses que o Barry está preso na força de aceleração e ele está sendo o Flash principal da cidade, né? O Arthur Martins comentou Na quarta temporada, eu gostaria de ver um outro Harrison Wells o Godspeed, a Galeria dos Vilões, o Anel e o Traje Novo Será que eles vão colocar outro Harrison Wells? Nós já tivemos... Calma aí... Terra 1, Terra 2, Terra 19, Gilberton... É, nós já tivemos quatro versões... Não, quatro não porque o Harrison Wells não... Nós já tivemos três versões do Harrison Wells na série Será que vamos ter outra? Eu acredito que pelo menos nessa quarta temporada o Wells que a gente vai ter vai ser o Wells da Terra 2 Porque como eles estão querendo inovar, né? Dar uma mudada, tirar a mesmice da série Colocar outro Harrison Wells iria acabar com esses planos dos diretores E pra lutar contra o Devon, eu acho que o Wells certo é o Wells da Terra 2 mesmo Até porque eu acho que não tem um outro Wells gênio no multiverso, né? Eles procuraram e não acharam na fúlpura Ou pode ser que o Wells da Terra 2 vá pra Terra 2 e o Star Labs fique sem o Wells e o Julian Albert fique lá, né? Agora o Gabriel Castro mandou Quero ver o Julian Albert como o Godspeed, igual nos quadrinhos Essa é polêmica, hein? Pra você que não entendeu, é o seguinte Nos quadrinhos, a identidade do Godspeed é August Hart Que é parceiro do Barry como cientista forense na polícia E aí ele ganhou os poderes, a tempestade foi de aceleração e virou o Godspeed Se você nem sabe quem é o Godspeed, é esse cara aqui, ó Agora eu fiquei na dúvida, velho Por quê? Eu acho que isso pode acontecer Porque realmente o Julian Albert se parece muito com esse August Hart Porém, eu não vi o Julian Albert ser atingido pela tempestade da força e da aceleração E o Julian Albert tem um perfil de meio que justiceiro, de querer matar as pessoas e tal, né? Ele é meio ruim, dá pra gente perceber se ele tem um pouquinho de maldade no coração dele Então ele realmente pode se tornar o Godspeed Mas não vai ser do mesmo jeito que o Godspeed se tornou nos quadrinhos Ou nós podemos ter um outro personagem como o Godspeed Que não vai ser do Nelson Albert que foi atingido pela tempestade da força e da aceleração Mas... É, cara, isso é complicado, velho Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso O Gust Game mandou É Gust Game, né? É Gust Game Eu não sei, pensa aí O anel! Quero ver isso há muito tempo E também o Barry fica mais foda depois da força de aceleração Você pode perceber que em quase todas até aqui Teve o anel E realmente todo mundo quer muito ver esse anel, né? O anel do Flash Que ele não precisa mais carregar o traje Ou tem que ir no Star Labs pra colocar o traje Porque o anel é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais... Inclusive, na minha opinião Uma das melhores cenas da série até hoje É aquela do episódio, eu não lembro se era no 21 ou 22 Da primeira temporada Que o Flash Reverso tira o anel e a câmera lenta E depois entra pra ir lá lutar com o Barry e com o Rony Eu acho que era o episódio 22 É, o episódio 22 Aquilo é muito foda, velho Imagina ver isso, todo o episódio Só que com o traje de 2024 do Flash Será que o Cisco vai conseguir a tecnologia de microcompressão dessa temporada? Até porque nem vale a pena, né? Fazer o traje de 2024 foda daquele jeito Sem o anel Nem vale a pena Melhor não fazer, fica com aquele lá mesmo O Arthur Carvalho comentou Eu quero que o uniforme do Wally tenha pescoço e também o Bartioli Impulso Isso é mancada, cara Mas se eu parar pra pensar Realmente o uniforme do Wally não tem pescoço Aquele do primeiro episódio do Flashpoint Que era realmente muito ruim Mas eles foram aperfeiçoando isso Eles foram até com um pescocinho Mas agora o uniforme do Wally tem pescoço, ó E o impulso, cara Eu não sei se ele vai aparecer nessa temporada, mano Tipo, eu não consigo ver um caminho pra ele chegar, sabe? Só se com desenrolar da história, do meio pro final A gente conseguir ver algum caminho ali, né? E pá Mas eu acho que tá muito cedo ainda pra isso E agora o Leonan Nepomuceno Desculpa, cara Na moral, tá difícil Você já deve ter passado por isso, né? Não me culpe, por favor Seria legal ver Flash mais responsável e forte Porque a Spirit Force gosta do Berger E ajudaria ele deixando mais rápido Realmente isso seria legal de ver E é o que todos queremos ver, né? Um Flash mais forte e mais responsável Eu acho engraçado, cara Que tipo, da primeira temporada pra cá O Berger começou a ganhar uma barriguinha Ele tá parecendo aquelas lagartas dormidos, sabe? Que é... Ele deve tá com lombriga, não sei, mano Mas eu acho que eles devem vestir um pouquinho mais No preparo físico dele Não é pra ficar monstrão, assim Que nem o Toro, Capitão América Mas tipo, cuidar um pouquinho mais, né? Fazer os abdominais Acho que ajudaria um pouco E é isso aí Chegamos ao final do vídeo Se você gostou Deixa seu like pra mostrar que você gostou E pra você receber os próximos vídeos do canal Aí no seu celular No seu computador, enfim Porque apesar de você estar inscrito no canal O YouTube só vai mandar pra você os próximos vídeos Se ele entender que você gosta bastante desse canal E é engajado E comenta E dá like, entendeu? Então seja o mais ativo no canal possível Que aí o YouTube vai estar sempre mandando pra você os vídeos, beleza? E se você ainda não for um hero maníaco Clica aqui embaixo Se inscreve Que é pra você não perder mais nenhum vídeo Me segue lá no Twitter E nas outras redes sociais Que estão aparecendo aqui Que aí você vai poder participar Das outras coisas que estiverem assim também, beleza? E compartilha o vídeo com seus amigos aí Divulga o canal Que é pra eles se inscreverem também E pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos Tá um pouquinho longe ainda Mas a gente vai bater E é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima E até a próxima E aí Obrigado.